Bom dia a todos. Olha o sol nessa manhã de terça-feira. Reflexão do dia. Alegria. Vamos procurar a alegria. A alegria, ela está latente, palpitante dentro do nosso íntimo. Quando nós a localizamos, ela vem à tona e transparece na nossa face, na nossa fala, no nosso olhar, no nosso riso. Nós apresentamos o que tem de melhor em nós. Pois é só nós buscarmos a felicidade no mais fundo do nosso íntimo. Lá onde está o nosso verdadeiro eu. Vamos correr e alcançar essa alegria íntima. Ela será nossa companheira de sempre. Descobrir a verdadeira alegria é nos fortificar através da busca da paz. Nós vamos nos conectar com o que de melhor nós temos, que é a busca da nossa alegria. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.